O ICMS é a maior fonte de arrecadação dos estados. Em 2012, foram 326 bilhões de reais, dinheiro pago pelos consumidores de produtos e serviços. Hoje, cada governo decide quanto cobra de imposto nas operações interestaduais. A proposta, aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, tenta unificar a cobrança para acabar com a guerra fiscal. O texto está pronto para ir a plenário, mas, segundo o relator, ainda não há acordo com o governo federal. É uma proposta complexa, é difícil. São 27 regimes fiscais, portanto, cada estado tem uma especificidade, tem uma excepcionalidade ou dá um tratamento específico para os seus negócios e, claro, os governadores preocupados com a arrecadação, com as suas receitas. O texto prevê a redução gradual do tributo. De 11% em 2014, a alíquota cai 1 ponto percentual por ano, até chegar a 4% em 2021. Os senadores incluíram algumas exceções. Nas vendas do sul e sudeste, com destino ao Espírito Santo, e as regiões norte, nordeste e centro-oeste, a alíquota será de 6% no ano que vem, chegando a 4% em 2016. Nas operações do Espírito Santo e das regiões norte, nordeste e centro-oeste, com destino ao sul e ao sudeste, o ICMS cai de 11 para 7% em 2018. Outra exceção é para o gás natural. A regra geral é uma alíquota de 12%, o que beneficia o Mato Grosso do Sul. Mas, nas operações iniciadas no sul e no sudeste, com destino ao Espírito Santo e às outras regiões, o ICMS fica em 7%. Para este consultor do Senado, especialista em tributos, as mudanças dificultam a unificação do ICMS. Ela mantém uma diferença de alíquotas entre os estados mais ricos e mais pobres. Acaba mitigando um pouco a ideia do governo inicial de diminuir as chances de você fazer guerra fiscal. Reduzir a alíquota do imposto é apenas uma parte do problema. Para as novas regras começarem a valer, o Congresso também precisa aprovar uma lei complementar que conceda auxílio financeiro da União para estados, municípios e Distrito Federal. O dinheiro vai compensar as perdas de arrecadação com a mudança no ICMS. O relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos acredita em uma solução negociada entre o Senado e o Governo Federal até o fim do ano. Basta que haja vontade política para votar. Se existir vontade política, vota tudo.